1, 2, 3, 4 Tudo o que eu quero é você É uma nova situação Todo dia celebração Jogo tudo pro céu Amor Você e eu Sei que temos uma fama Nós temos style Uma dupla de lindas Você e eu Sensação da noite pro dia Side by side Uma dupla de lindas A dupla de lindas A dupla de lindas A dupla de lindas A dupla de lindas Amor Você e eu Sei que temos uma fama Mas nós temos style Uma dupla de lindas Uma dupla de lindas